A minha vida inteira aqui na cidade grande, como São Paulo, eu trabalhei com muita gente milionária, pessoas muito ricas, pessoas de um alto poder econômico, pessoas com sérios problemas psicológicos, pessoas, muito medo, pessoas que morriam de medo do pobre, mas precisavam dele 24 horas para fazer seu jardim, para sua piscina, dirigir seu carro, enfim, cuidar de tudo que é dele. Pessoas muito ricas, mas em outras particularidades, de uma pobreza terrível, que é a pobreza de espírito, né? Pobreza de espírito. Não existe uma pobreza maior no mundo que é de espírito.